Dia das Crianças, um dia de muito respeito para a comunidade do Jardim Nazaré, no Itaim Paulista, na cidade de São Paulo. A comunidade se reúne e fecha ali a rua da Travessa da Juventude para esta grande festa para as crianças. Você repare aí os sorrisos bonitos dessas maravilhosas crianças que vêm até a rua Travessa da Juventude para poder se divertir aí o dia inteirinho com a comunidade do Jardim Nazaré. A equipe do Cipatomonstro, que é do Itaim Paulista, também aderiu aí a esta grande festa. Assim diz a primeira-dama, esposa do presidente Wilson da equipe do Cipatomonstro. Ah, todo mundo que faz parte do Cipatomonstro, desde a diretoria, presidência, os amigos da vila, o pessoal que colaborou, torcida, é todo mundo em peso aqui. Gente, aqui não é só futebol não, a gente aqui é família, então tá aí a nossa festa aí. Amigos do Cipatomonstro também estiveram presentes para essa grande festa, como o Emerson e também o Márcio da equipe do Lagoa, lá do Vila Maria. Então, o Wilson aí, o presidente do Cipatomonstro, convidou a gente, eu e o Márcio, né? Aí eu vou fazer questão de ir lá visitar, participar da festa das crianças, né? Marcar a nossa presença aqui, né? Já que o Wilson é um cara muito boa, a gente conhece ele desde 2017, né? Quando jogamos a Copa São Lucas, entendeu? Então, eu vim a prestigiar ele aí, a toda a comunidade aqui do Jardim Nazaré. A Sabrina, toda uniformizada também, de rosinha, com a camisa do Cipatomonstro. Ô Sabrina, é uma festa que está começando agora, né? É, acabou de começar, a gente se planeja o ano inteiro, se reúne com o pessoal aqui da vila aqui. Quem conhece o Nazaré, conhece a Chimboca, que tem o apoio dos moradores e é para mostrar que a gente não é só futebol, é muito além disso. Obrigado! Obrigada, Cipatomonstro! Comentários e agradecimentos vinham de todos os lados da comunidade do Jardim Nazaré. Não só agradecer o dia de hoje a nossa comunidade, que não é só futebol, não. Isso também é família. Mães, parentes, com seus filhos no coro, deixavam as suas crianças à vontade pela rua inteira. Minhas primas estão todas brincando, mas está muito bonito, está muito legal, gostei pra caramba. Parabéns, estão todos de parabéns, né? Estão todos de parabéns. Parabéns para quem ajudou, colaborou, parabéns. Minhas minhas mesmas estão adorando, estão lá brincando. É muito legal e é muita gentileza por ele ter fazendo isso para nós. E você, bonitinha, o que você achou? Legal. Legal? Dá pra se dividir bastante? Dá. Aê, você já foi lá no pula-pula, já foi lá na piscina? Já, foi na piscina daqui da rua de baixo. É? Vocês estão achando bacana essa festa aí? Sim. Os meninos, a vontade aqui. Vamos falar aqui com a rainha. Ô, rainha, você que está tomando conta dessa molecada aqui, que está louca para entrar em cima? Estamos, estamos olhando eles. Aqui tem os pequenos e também tem os grandão. Você está gostando da festa? Estou, adorando. As crianças estão se divertindo. Os seus filhos estão aí por aí? Estão, tem um do bombeiro aqui e o outro lá. Tem que tomar conta deles, não é isso? É, ficar de olho. E você, toda bonitona aí, a única namorada, no celular. E aí, o que você está achando da festa? Fazer um filho ano que vem para trazer eles. Você não vai se divertir ali no pula-pula? Por quê? Porque eu estou com sono. Ah, sua mãe tirou você da cama, você estava lá bem alojada dormindo para você vir aqui à festa e você está parecendo que está querendo voltar lá para a cama. Estou. Ô, Batman, você está fazendo sucesso aí com a sua máscara. Ah, é? É. A molecada já mandou você voar? Ainda não. Ainda não, ainda não, hein? Mas com certeza não vai querer que você voa, hein? Voa, nós voa. Se precisar, nós voa, né? Aí está o Batman e a mulher gata. Ô, mulher gata, a molecada parece que está traída por você, hein? Não sei por quê, eu estou tentando entender a situação. É. Faz tempo que eu estou tentando entender por que será, não sei o motivo. Mas eu acho que é por causa do Batman? Eu acho que é por causa dele. Ah, não. Ou é por causa da bala. Oh, essa bala chama. Ela gosta. É, Batman. Manda beijão. Ô, linda. Cara, na verdade, a nossa festa já é o quarto ano, então a criançada já fica no anseio, na espera da festa. A festa é bacana, é para a criançada, o pessoal do Spato Monstro aí chegou com nós, o pessoal do Favela Futebol também, o Cururuca chegou com nós também, a rapaziada, o cabeleireiro ali, o Baio Ré. Tudo de graça para a galera aí, para a criançada. O foco aqui é a criança, irmão, o adulto aqui vem só ajudar. Deus abençoe, ano que vem, espero que tenhamos mais aí. Um abraço, meu irmão. Molecadinha gosta de soltar um pipa legal, né? Isso, os molecados gostam de soltar um pipa aí e o Cururuca está aí na quebrada, fortalecendo eles aí, beleza? O Murilo está firme e forte lá, não quer perder não. Agora foi. Está difícil isso aí, meu querido? Está difícil isso aí? Eu estava indo um monte de vezes, aí eu cansei. Está gostando da festa? O que você mais gostou? Aqui, ó, do pula-pula. Do pula-pula? É, eu quero ser todo mundo aqui, né, esperando. Vem gente muito longe, aguardando essa festa, né? Eles ficam muito tempo aguardando a festa, porque acontece todos os anos, né? A senhora é de onde? Não, eu moro aqui na rua mesmo. Eu sou da rua mesmo, tá? Eu estou com minhas netas aqui, ó. Minhas netinhas. Filha. Filha e neta agora, né? Pegamos a cantina de futsal aqui com o MC Modelo. O MC, a garotada está toda aí para poder ver aí a sua performance e fazendo aí aquela rima bacana para essa molecada que está aí se divertindo durante o dia inteiro. Da hora, é nós que está daquele jeitão. Muito bom poder representar a minha quebrada, a minha comunidade, a Ximboca, a Jardim Nazaré, direto da Mestre da Favela, original. Faz uma rima para nós aí. Eu sou modelo, e as meninas gostam que eu sou modelo, e as meninas gostam que quando eu passo desculando, ela delira, ela se enjoy, eu sou direto da Mestre da Favela. Ah, legal, né? Nós gostamos de ver as crianças se divertir. Todo ano aí com nós. Vocês vão pintar o rosto de o quê? De coriga eu vou pintar aqui, ó. Coringa. Coringa. Vem que trabalha aí. Bastante, está correndo. E o mano, e o mano. Olha aqui as mães. A filha gigante. Para a galera receber aí os brinquedinhos. Pessoal aqui vai pegando o brinquedo, se puder dá a volta na praça, para não atrapalhar a passagem dos outros. O espaço aqui do lado dos palcos é bem estreito. Olha aqui. É um por vez. Dá uma olhada ali, a câmera filmando vocês, a criançada dá um tchau. Dá um oi ali para a câmera, está gravando o momento, mostrando que o nosso projeto vale a pena contribuir. Continua o futsal aí fazendo a gravação, filmagem aí, fazendo entrevista. Os filhos também têm direito de se divertir. Tem que ter o dia deles, né? É, isso mesmo. Está lindo. Está lindo. O evento está maravilhoso. O evento está demais. O Ney arrasou nesse evento. Sempre. Entendeu? Dá um sorriso. Esse quer receber o presente mesmo. Ah, esse ano ele vai, é o primeiro, mas o que vem é com muitos outros. Está de parabéns à comunidade. Obrigado. O que você está achando da brincadeira e da festa da molecada aí? Da hora, da hora essa brincadeira para as crianças aí. Mil graus, já é o segundo ano que eu participo junto com o meu filho aí. E está da hora. Felicidade. Toda criança merece ser feliz. Muito cheio. Cheio? Muito cheio. A criançada do bairro inteirinho está aí. Sabia que eu entendo. Tem alguma criança que me gostou em cartãozinho e vem aqui para o férias. Oi, linda. Oi. Que linda. Muita gente mesmo aqui hoje. Está ótimo. Está maravilhoso. Aqui é tudo maravilhoso. Todo ano é assim. Perfeito para as crianças. Está achando da festa aí? Está ótimo. Está bom. Boa? Está aqui, está aqui, está aqui. O Wesley foi só para isso. Se os caras não entenderem que é para a amizade, pode parar. Entendeu? Nós nos encontramos a primeira vez em 2017, né, Wilson? Em 2017. Jogamos lá no São Lucas, depois nos encontramos no final do ano de novo. Entendeu? E aí ficou essa amizade aí. Isso que é importante. Agora, o programa Cantinho de Futsal tem a maior satisfação de ter feito esse grande jogo entre vocês, esse Pato Monstro e a equipe do Lagoa. Um jogão que vocês podem ver a qualquer momento lá no programa Cantinho de Futsal. Isso vai estar exposto para o resto da vida de vocês. O bate-papo do programa Cantinho de Futsal está voltando. Fizemos aí um convite especial para o Márcio e também para o Emerson da equipe do Lagoa. Além de convidar também o presidente da equipe do Cipato Monstro, o Wilson, para poder participar aí desse bate-papo legal do programa Cantinho de Futsal que está de volta. Sim, sim, marca aí que vai ser um prazer participar novamente do programa. Participamos já. O programa aí vem crescendo a cada dia e pode contar com a gente. O Lagoa está sempre à disposição aí dos convites. Obrigado, Marcelo. O Wilson, que festa maravilhosa. A molecada está de parabéns. Estão aí. Parece que o bairro inteiro está aqui dentro. É verdade, né? Eu estava até comentando com os nossos amigos aqui do Lagoa, referente a esse tipo de coisa, né? Porque a gente vivencia tantas coisas no decorrer do ano e é uma coisa que a gente colocou no nosso calendário que não vai faltar mais a partir de agora, né? É a nossa primeira festa com o apoio de uma associação aqui do nosso bairro, mas a gente está fazendo tudo de coração, né? Para os anjinhos aí que realmente são pessoas que merecem o nosso respeito aí. Verdade. Verdade o respeito dessa molecada. Olha, você vai ver o vídeo para você ver como que eles estão gostando, como eles estão aí à vontade, querendo mais. E se deixar por eles, eles não vão embora de jeito nenhum, né? É tão cedo, né? É, a alegria da criançada é a nossa alegria. Futsal não é só futsal. Tem que ter a alegria das criançadas também. Tô assistindo em peso aqui também, festejando esse grande momento aí das crianças. Agora vou falar com os dois aqui, parece que eles não querem participar da festa, não? Quer ficar sentadão aqui? Aí, fofinho, dá um oi para a câmera. Aí, aí, fofinho. E aí, não foi lá no escorregador? Hã? Não foi lá no sabão lá? Já foram lá? Vem aqui, filho. Quer falar na TV? E aí, ó. Quer falar? Olha o Ilcinho, olha o Ilcinho. Tá gostando? Parece que ele não quer ir embora, não. Pega o microfone. Fala, fala o que você tá achando da festa. Tô achando da festa legal. Mas o tio lá, não deixou mais enclar. É Cipatão Monstro. No final da festa, não podia faltar aí o grito de guerra dos torcedores e dos batuqueiros da equipe do Cipatão Monstro. Eu sou Cipatão Monstro! Meu amor infinito, cantarei de cor. Cipatão Monstro! Cipatão Monstro! Cipatão Monstro! Estaremos contigo, tu és minha paixão. Não importa o que eu te dou, sempre estarei contigo. A camisa jamais dá, baseado na mão. O Wilson, presidente da equipe do Cipatão Monstro, fala sobre a emoção da festa do dia das crianças. Tudo que a gente propõe ou faz, a nossa comunidade abraça. Pelo trabalho sério que a gente faz, pela idoneidade de cada diretor. E é isso que a gente vem conquistando a cada dia, isso aqui nunca vai ser só futebol. Futebol é o produto forte que a gente tem, mas não é só isso. O que eu queria falar para vocês, obrigado pelos apoiadores, por todas as mensagens que eu recebi no decorrer da semana. Eu vou pintar por não falar muito sobre futebol, mas como é um produto forte, é meio complicado. Mas só agradecer a todas as pessoas, todas as mensagens, todos os apoios aí. E agradecer a vocês por nos dar essa oportunidade de estar mostrando um pouquinho do nosso trabalho aí para todo mundo. Sem vocês, a gente não conseguiria fazer nem metade disso aí e mostrar o trabalho, né? Que é um trabalho idôneo, um trabalho totalmente voltado para o bem, né? Então, muito se propaga, muita coisa, mas quem conhece a minha idoneidade, conhece a minha família, conhece o nosso time, né? Sabe que é só a propagação de mentira. É isso que eu queria falar mesmo, obrigado de coração. Fazer um trabalho desse não é simples, não é? Mas pode ter certeza que é prazeroso demais, cara. E é isso que a gente vem em busca aí, do amor e do prazer, beleza? Obrigado mesmo. Parabéns para vocês! Tamo junto, pode contar com nós. Família Spatomosa. Não tem conversa não. Que torcida muito louca. Meio pior que a do Boca. É porca, caralho. Nem parece que é uma festa, parece que é um sonho.